Praticamente todos os dias nós temos notícias sobre o transporte público no Imperatriz Online e muitas vezes são reclamações sobre a estrutura dos ônibus. A gente está aqui com o presidente da Ratrans, Gilson Neto. Presidente, sobre essa estrutura do transporte público aqui na cidade, dos ônibus mesmo, os assentos, a segurança para o passageiro. O que a empresa pensa a curto prazo para melhorar essa situação? Bem, primeiro nós temos que ser bastante racionais. Com relação à pavimentação da cidade, a gente tem que ter consciência de que esse problema é muito anterior à atual gestão. Só para você ter uma ideia, na minha concepção, dois fatores são cruciais para a situação que a gente se encontra. Um é o trabalho da Caema na cidade de Imperatriz. Deixa muito a desejar. Muitos dos problemas que a gente olha são em decorrência da Caema. Só que a gente muito não tem esse conhecimento. E a outra situação é, pela localização da cidade, nesse primeiro semestre de todos os anos, Imperatriz é muito castigada pelas chuvas. E não existe obra estruturante, como camada asfáltica, como a pavimentação mesmo, em período chuvoso. A gente tem que fazer obras paliativas até que passe o período chuvoso e possam se fazer obras estruturantes. Dito isso, tem sido um desafio muito grande para a gente. É ônibus que quebram duas, três vezes no mesmo dia. É um pneu que rasga por entrar no buraco, suspensão que afeta, a própria carroceria, entrou lama no sistema hidráulico, no sistema elétrico. Então a gente tem muitos problemas. Porém, a gente tem uma equipe muito qualificada e a gente vai, no dia a dia, vencendo essas adversidades. E, com certeza, a gente vai conseguir manter a operação na cidade de Imperatriz. Isso também atinge diretamente o horário dos ônibus, porque atrasos também são reclamações frequentes. Sem dúvida. Nós temos linhas que era para fazer o trecho em 60 minutos, está fazendo em 90, em 100 minutos. Às vezes, o ônibus não consegue nem chegar em determinadas localizações da rota, porque a pavimentação não permite. Mas, volto a dizer, nós temos todos que têm a compreensão de que isso vai passar. O período chuvoso vai passar e isso vai ser resolvido com toda certeza. A gente vai seguir acompanhando isso, trazendo tanto a sua reclamação como usuário, mas também dando espaço para que a empresa possa se posicionar a respeito das reclamações. O Imperatriz Online segue acompanhando toda essa situação para você. R1000, curso de redação Professor Julião. O curso que mais aprovou para Medicina na UEMA, na UFT, na Unitins. E ainda trouxe o primeiro e mais oito Medicinas na última SISU 2023.